O vereador Otto Alejandro justificou a entrega de todas as honrarias, começando pelo Alexandre Nicoletti, que recebeu o título de cidadão campineiro. Iniciou as suas atividades profissionais na advocacia no ano de 2003, vindo para Campinas em 2010, tendo se apaixonado pela cidade, firmando residência e construindo sua família nesta metrópole. O advogado especialista em direito tributário, comanda o escritório de advogados e foi membro do Tribunal de Ética e Disciplina da UB de São Paulo. Gilson Araújo Pereira também recebeu o título de cidadão campineiro e chegou em Campinas em 1979 para trabalhar como bancário. Em paralelo, se formou em direito e, por meio de concurso, começou a trabalhar em 1986 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Diploma de Mérito Cultural Guilherme de Almeida foi entregue ao Wilson Sebastião dos Santos. É servidor público e escritor, além das obras das quais é autor e coautor, estas últimas, com publicações em francês, hebraico e inglês, também organizou eventos literários gratuitos e auxiliou colegas autores a outros eventos, promovendo a cultura de forma ampla e de fácil acesso aos campineiros. A Autoescola Maria recebeu o Diploma de Mérito ao empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira. Foi idealizada em 2018. Sua fundadora é Maria Araújo da Silva. É natural de Quicheló, Ceará. E veio para Campinas com 14 anos. Começou a trabalhar como balconista em 2006. Prestou o concurso de instrutor prático de trânsito, dando início a uma carreira de uma década atuando em escolas. O parlamentar entregou o Diploma de Mérito Gastronômico ao Leandro Silvano. Iniciou a carreira gastronômica aos 20 anos de idade e trabalhou com vários chefes nacionais e também internacionais, como Laurent Saudeau, Claudete Troigros, Emmanuel Bassoleu e Albano Lourenço. O Diploma de Mérito Jurídico Elvino Silva Filho foi entregue ao Fábio Santo Custódio. Transferido pelas Forças Armadas na cidade, serviu ao Exército por uma década. Na sequência, trabalhou na área de segurança particular. Formou-se em Direito pela Unip e se especializou na área criminal, sendo sócio fundador da empresa Custódio Advogados. E, por último, foi entregue o Diploma de Mérito Jurídico Elvino Silva Filho à Juliana Nicoletti. Se especializou em Direito Penal na Universidade Mackenzie, onde concluiu pós-graduação, gerenciou uma carteira de processos trabalhistas, aproximadamente 23 mil processos ativos. E atuou também no Direito Tributário. Atualmente é gerente jurídica na Nicoletti Advogados. Obrigado.